Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo as prováveis escalações para o clássico deste domingo entre Corinthians e São Paulo, é o majestoso pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e no debate aí do canal Jogo Aberto da TV Bandeirantes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, eu estarei deixando o link na descrição desse vídeo, você vai assistir aí ao debate, o Denilson, a Renata Fan, o Ronaldo Giovanelli, eles falando aí sobre as escalações tanto do Corinthians e para a escalação do São Paulo, você vai ver as duas escalações aí nesse vídeo, é um clássico importante, se o São Paulo venceu o Corinthians pode até mesmo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo nunca ganhou o Corinthians na Neoquímica Arena e o São Paulo buscando aí quebrar este tabu e tudo isso você vai assistir aí neste vídeo, antes quero convidar você que aí... Então tá aí pessoal, o debate sobre as escalações aí do Corinthians e do São Paulo para este grande clássico no domingo, é o majestoso pelo Campeonato Brasileiro. Você torcedor do Corinthians, quanto você acha que vai ser o placar? Você torcedor do São Paulo, com quanto você acha que vai ser o placar também? Deixa aí nos comentários, participa com a gente, interaja aí com o nosso canal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.